E aí Gui, como que foi a corrida pra você? Você que largou na pole, algumas paradas, né? Como que você avalia aí seu desempenho? Bom, a corrida começou bem, tava lá disputando a primeira posição, mas o primeiro colocado caiu na minha frente e eu acabei indo pra fora da pista. Caiu pra décimo quinto, vim recuperando volta a volta, passei na terceira colocação, na penúltima volta e deu bandeira vermelha. Na última volta do bandeira vermelha eu recolhi pro box e, bom, acabei perdendo posição por causa disso, mas acredito que vai ser alterado o resultado ainda, mas, bom, mais pontos pro campeonato e é isso aí, vamos pra próxima. Como que foi a corrida pra você? Muita bandeira vermelha, chuva, pista molhada, como que você avalia seu fim de semana? Bom, foi uma carreira muito complicada. Em um princípio não tinha o feeling necessário para ir pra frente, mas, bom, meio que foram passando as voltas, me fui sentindo cada vez melhor, depois da bandeira de safety, o feeling foi pior e, bom, tento de manter-me em pé sempre para seguir somando pontos para o campeonato, mas, bom, temos terminado com bandeira roja, não sabemos que vai acontecer, assim que, bom, o importante é seguir somando pontos para o campeonato e descontando aqui, que é o mais importante, assim que, bom, nada, graças a Deus, estamos sanos e vamos voltar para a próxima. Como foi a corrida, a sensação? Foi uma carreira muito complicada e muito divertida também e muito contente com o resultado. Muito graças ao SPN, 598, a todo o equipo e a próxima é mais e melhor. E pra próxima etapa, qual que é a sua expectativa? A próxima é melhor. E aí, Lincoln, como que foi a corrida, a pista molhada, a bandeira vermelha, será que satisfeito? Foi um final de semana bem complicado, né, durante os treinos classificatórios não consegui me classificar bem, tive um pouco de dificuldade e na corrida de hoje não foi fácil também, foi muito difícil. Não consegui enxergar nada, a viseira, o capacete me bastou, muita sujeira e eu tentei focar o máximo, acabei caindo na saída de boxe e vim buscando, consultando o máximo e é isso, conseguimos a segunda colocação. Quero agradecer aos meus pais, à minha equipe que está fazendo todo o trabalho possível a mim que ajudou bastante e a todos que estão torcendo, então vamos pra próxima. Valeu!